Vamos fazer a divisão da circunferência em quatro partes iguais, dando um quadrado. Em primeiro lugar, vamos desenhar a nossa circunferência e, de seguida, vamos traçar um diâmetro da nossa circunferência. Depois de desenhar este diâmetro, temos na circunferência o ponto A e o ponto C. Portanto, já temos dois pontos no nosso quadrado. De seguida, o que temos que fazer é traçar a mediatriz deste diâmetro, portanto, abrindo o compasso mais de metade e descobrindo o meio deste segmento. Portanto, abrindo o compasso mais de metade do segmento AC. E depois, vamos traçar o segmento e temos aqui os outros dois pontos, o ponto B e o ponto D. Portanto, a circunferência já está dividida em quatro partes iguais. Agora vamos desenhar o quadrado. E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL E cá está o nosso quadrado e a nossa circunferência dividida em 4 partes iguais.